Olhando ao céu eu pergunto, se é pecado querer alguém que eu quero tanto e não posso merecer, sou homem mas tenho medo, que um dia eu vá te perder, tenho um coração ferido, de tanto, tanto sofrer, faço mal e andar bebendo, porém o que eu vou fazer, se é uma dor me está matando, que me acabe de uma vez. Ai, quanto eu tenho sofrido, para seu nome esconder, ando chorando e bebendo, e não consigo esquecer. Por este amor impossível, é que eu vivo a sofrer, viver assim padecendo, é preferível morrer. Faço mal e andar bebendo, porém o que eu vou fazer, se é uma dor me está matando, que me acabe de uma vez.